Fala galera, novamente vídeo novo, dessa vez vamos falar de um baita filme que está disponível na Netflix que vai concorrer às premiações, provavelmente todas elas, o Globo de Ouro já está indicado os atores e um filme também com o diretor brasileiro, um filme realmente maravilhoso, vamos falar hoje do filme Dois Papas vem com a gente, no filme Dois Papas a direção é de Fernando Meirelles, quem não lembra de Fernando Meirelles ele fez o grande clássico Cidade de Deus, mas não esperem algo como Cidade de Deus nesse filme esse é um filme um pouco mais tranquilo, é um filme para poucos, é um filme com bastante diálogo mas com diálogos bem construídos, o filme conta a história dos dois papas, o Bento XVI e o Papa Francisco a transição entre os dois, o tempo que o Bento XVI ficou no poder e quando ele pediu demissão para que entrasse o Papa Francisco ambos tem nacionalidades diferentes, Bento XVI é um Papa Alemão e o Papa Francisco é um Papa Argentino Bento XVI era considerado por muitos um Papa meio nazista, tem até diálogos no filme que falam isso e o Papa Francisco já é um Papa mais gente boa, tranquilo, com muitas ideias progressistas e isso faz com que ele seja um Papa mais carismático, um Papa que todo mundo adora e essa transição entre os dois tem muito diálogo entre os dois Papas Fernando Meirelles deu entrevista falando sobre isso, seria um filme mais sobre só o Papa Francisco mas ele acabou mudando e deixando os dois Papas ali interagir bastante o Papa Francisco também é um torcedor de futebol aí, tanto da seleção argentina quanto do São Lourenço então ele é um cara carismático em vários aspectos o filme é muito bom nos diálogos e conta com dois dos melhores atores de todos os tempos que é Anthony Hopkins e Jonathan Pryce ambos estão cotados aí, já foram indicados para o Globo de Ouro estão cotados também a concorrer o Oscar então são dois atores de grandissíssimo escalão e é legal você ver um ator como Anthony Hopkins que fez um dos maiores serial killers da história de cinema no Hannibal e fazendo um Papa dessa vez a versatilidade dele é muito grande e ele faz esse papel com maestria Jonathan Pryce também dá um banho ali de atuação são dois atores de alto calibre fazendo um filme bem importante um filme que está na Netflix, facinho para ver o filme não é um filme tão denso pois o Fernando Meirelles colocou pitadas de humor ali no filme para o filme ficar uma coisa mais leve porque é um filme realmente só com diálogos é um filme que você não vai esperar nada de uma cena violenta ou alguma cena de muita ação então para finalizar dizemos que esse filme é um filme bem necessário é um filme que para mim não vai concorrer assim como favorito às premiações mas vai ser indicado em boa parte delas e acredito que talvez abocie alguma coisa principalmente pelas duas atuações dos atores aí cotados ao Oscar e já indicados ao Globo de Ouro então esse filme é realmente necessário fácil de encontrá-lo na Netflix então assistam aí, estreou desde o dia 20 de dezembro como é um original da Netflix eu acho que vai ficar por muito, muito tempo e talvez nem saia do catálogo então dá tempo de todo mundo assistir na Netflix Dois Papas um filme realmente interessante para quem gosta de filme com bastante diálogo e bastante conversas progressistas de um Vaticano que era de um jeito antes do Papa Francisco e se tornou meio de outro depois das ideias progressistas dele que até mudou um pouco o modo de pensar do Bento XVI então realmente é um filme bem legal para quem tem interesse nesse tipo de diálogo confiram também uma entrevista do Fernando Meirelles sobre o filme que é uma entrevista bem bacana que eu assisti antes de gravar esse filme então vale a pena conferir dele falando das atuações e dele falando da construção do filme em si de como ele colocou as peitadas de humor como ele modificou o filme e fez um grande filme mais um filme bom para a carreira dele não é o melhor filme da carreira dele mas é um filme bem interessante pelos diálogos que ali se trata então até o próximo vídeo galera